A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 45 a 51. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, eis aí um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, tu crês, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, em verdade, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Caríssimo irmão, caríssima irmã, às vezes conhecemos as pessoas superficialmente. Deus, por sua parte, vê o mais profundo de cada um de nós. Jesus hoje está diante de Natanael, também chamado Bartolomeu, o apóstolo que nós celebramos hoje. um homem muito sincero, franco, quem sabe agressivo, no entanto, o Senhor é capaz de perceber o bem que existia nesta sinceridade forte daquele homem. É bom que nós descobramos duas coisas, que Deus nos conhece além das aparências. Deus sabe das nossas intenções, Deus sabe da nossa busca, Deus sabe da nossa vontade de acertar. Mas Ele nos pede também, a capacidade de ir ao encontro dos outros, para reconhecer a bondade que está, quem sabe, atrás de uma capa, que aparentemente nos assusta na vida das pessoas. Aprendamos a conhecer uns aos outros com maior profundidade. É palavra de vida eterna.